Esse aqui tá o Agildo Macapá, que é um dos coordenadores na parte de trazer a galera pra cá, principalmente é você, Agildo Macapá. E nos comente como é que foi esse ano 2020 na festa de São Sebastião do Naldão. Arte TV. Bom, primeiramente agradecer o pessoal que... agradeceu o pessoal que vieram com a gente, acreditando no nosso trabalho mais uma vez aqui na Berlina de Maria, né? E a festa de São Sebastião, que sempre é um sucesso, cada vez mais aumentando o público. Eu acho que vinha, se não me engano, três balsas. Nós já vinha na primeira, chegou mais uma, né? E ainda vinha uma noite, acho que vai chegar de Macapá. Mas vamos falar da nossa viagem, que foi um sucesso, graças a Deus. Mais uma vez os amigos acreditarem que estão aqui com a gente, só tem que agradecer sempre mais uma vez. Muito bem, aqui nós vamos ter o Sírio Fluvial, né? Após o Sírio Fluvial, dá uma parada pro almoço. É, com certeza. A partir do Sírio vão ter umas ladainhas que eles fazem, né? Aí depois das ladainhas, que terminar todinha a procissão e a ladainha, eles vão servir almoço pra galera que tá aí com a semana. Depois do Sírio Fluvial tem a ladainha? Tem a ladainha, depois o almoço pra almoçar. Uma hora a ladainha? Uma hora de ladainha, depois o almoço pra almoçar aqui de Macapá, de onde tiver, hein? E a tarde tem o torneio de futebol, é isso? A tarde tem o torneio de futebol e a festa dançante. Até o sol raiar. É isso aí. E aí a galera que, aqui o amigo de Ilon, e a galera que não veio na Berlinda, a gente falou, o muro enquanto ainda tá baixo, né? Explicou, e a galera ouviu, por isso que foi sucesso de público aqui com a gente. Muito obrigado a toda a galera de Macapá e Santana que tiveram pra gente. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, e você, a primeira vez que vem na festa de São Sebastião do Naldão e Família? Não, não é a primeira vez. De Macapá, você? Da onde? De Macapá. Qual o seu nome? Rosilém. É devota? De São Sebastião, de São Jorge, Nossa Senhora de Nazaré? Não, eu gosto de você. Você tem fé, né? Tenho. O que seria de nós se não tivéssemos fé, hein, rapaz? Sim, graças. Meu amigo aí. E você, meu jovem? Tudo bom? Sempre bem? Não, é a primeira vez. Sua opinião até agora? O que tá achando? Tá ótimo. A melhor coisa que a gente fica na terra, no ponto de vista, na viagem, na festa, na presidiação. Macapá, você de Macapá? Sim, sim. Lá dos Congóis. Dos Congóis. Teu nome? Muito bem, tá certo, gente, aí. E aqui o nosso amigo, que sempre vem. Não vai dizer que é a primeira vez. É a primeira vez? Serginho Lacerda, é uma satisfação. Eu lembro de ti, tu tava sentindo, tu fez uma foto ali. 99,99.9 FM, mano. Estamos chegando aqui, é um privilégio, é uma honra. E é o seu pequinha cardoso. É, mano, graças a Deus, é uma privilégio que a gente tem na vida, de prestigiar essa homenagem a São Sebastião, nossos amigos aqui, né? Graças a Deus. E vamos curtindo assim, ó. A Vila Tal Juri... Não, não é a Vila Tal Juri, essa aí é a Vila Santa Cruz, do seu Pinguinha Cardoso. Com certeza, mano. Ah, tal Juri ficou pra trás, mas a gente tá vivendo um dia após o outro. Foi também lá, dos Valentes? Foi, com certeza. Sempre vai? Sempre vou lá. É dia que lê, tá vendo que não é o Pinguinha Cardoso. É, ele ainda faz a mídia lá da rádio dele, tá certo. Pois é, gente. E dali, vendo de outro ângulo, é, a Vila São Sebastião. E vamos ancorar aqui, na Vila, do seu Pinguinha Cardoso. Tivemos aqui, a primeira vez, também foi com a Gil do Macapá. Vamos parar aí, uns 20 minutos. Arte TV. Olha, tá aqui, olha. Eu tô a outro ângulo. Tá, tá. Olha aí. Bonito, né? Esse aí é o presente de Deus, mais ali. Uma voadeirazinha mais aqui embaixo, ao lado, né? Comandante Tai, mais ali. Milagre de Deus, mais atrás. E de fundo é a Vila Bom Jardim. Acompanhando aí os melhores momentos do Sírio Fluvial de São Sebastião, 2020. Aqui do nosso amigo Naldão Vilhena e família. É, aqui tem anos que a gente não vem pra cá, né? Olha, nesse ano, o pessoal que deu o apoio pra ele. O pessoal que deu o apoio pra ele. O Dionys Freitas, o João Costa, o vereador Tinho Dias, a Gil do Macapá, o Castanhal Souza, o Djalma Santos. É a família São Sebastião, do Rio Jacarezinho, nosso amigo Naldão. Muito bem. Você pode ver. E lá é a Vila Santa Cruz do seu Pinguinha Cardoso, aonde nós vamos parar em torno de uns 20 minutos. Tá certo? Com a gente, Náutica Rocha. Faz perfeito, faz com qualidade. Dura mais, hein? Náutica Rocha no coração de Santana. Supermercado Santa Lúcia, um jeito presente no seu jeito de viver. Distribuidora Forte Fruit, obrigado. E inscreva-se no nosso canal, dê o like no YouTube, Arte TV. Data, dia, mês e ano. E aqui pela TV, na emissora número 1 do Amapá, Ecoarte. Aí chegando aqui na Vila Santa Cruz, do seu Pinguinha Cardoso. Aqui é um tempo de aproximadamente 20 a 30 minutos, né? Entrar na capela. A capela deles aqui também é, ou recebe o nome dos três santos. Que eu não lembro, assim, todos de cabeça. Eu não lembro de Nossa Senhora de Nazaré, São Benedito. E São Jorge, se eu não estou enganado também. A sede social aqui deles, sede Night, Night in Banco. Sede Beira Rio, né? Tudo em rosa e branco aqui nas cores. E o açaí atrás, aí. Seu Pinguinha, ainda não vi ele, seu Pinguinha Cardoso. Eu se registro daqui a pouco. Você está na Arte TV, melhores momentos da festa de São Sebastião 2020, do Naldão, no Rio Jacarezinho. Aí a imagem de São Sebastião, São Jorge, Jesus Cristo, Nossa Senhora de Nazaré. Aqui, como eu mencionei para vocês, aproximadamente uns 20 minutos de... Aqui na vila do seu Pinguinha Cardoso. Seu Pinguinha Cardoso é ele aqui de azul. Seu Pinguinha, tudo bom? Arte TV de Macapá. Aqui todo ano, é, 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 é... Aqui todo ano o senhor recebe aqui São Sebastião, São Jorge, Nossa Senhora de Nazaré e Jesus Cristo da festividade, né? Muito bom. E também o senhor festeja aqui. Qual mês que você festeja aqui? Está vendo aqui pela emissora Eco do Amapá, todos os dias, nesse horário local, e pela internet, no canal YouTube, no Arte TV. Agora começa o sírio terrestre. Aqui são três santos, né? São Jorge. Não, São Benedito. Nazaré é a parecida. São Benedito. Vamos ver pra onde vai, vai passar. O dia não chega toda manhã.